Nós não vamos mudar nossa característica de jogo, não mudamos a formação, mudamos um pouco a característica dos jogadores que atuam. Mas o nosso objetivo é ter a posse de gola e conseguir agredir a Bolívia, conseguir fazer gols, conseguir vencer. O objetivo de fazer gola é vencer. São declarações de Juliano em entrevista à coletiva nesta terça-feira. A coletiva aconteceu após o segundo treino da seleção em Natal. Na quinta-feira, o Brasil enfrentará a Bolívia pelas eliminatórias para a Copa de 2018. A grande novidade da atividade foi a entrada de Felipe Coutinho no lugar de William. No meio-campo, Fernandinho entrou no lugar de Casemiro, que lesionado foi cortado, e Juliano atuou ao lado de Renato Augusto. No ataque, Gabriel Jesus treinou pela primeira vez ao lado de Neymar. Na defesa estavam Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Felipe Luiz. Realmente, todo mundo quer jogar. Mas quem não joga, não tem como reclamar na seleção brasileira. Porque o cara que está jogando tem muita qualidade também. Então, nunca é injusto. Brasil e Bolívia se enfrentam na Arena das Dunas, às 9h45, horário de Brasília. Brasil e Bolívia. Brasil e Bolívia. Brasil e Bolívia. Brasil e Bolívia. Obrigado.